Cuidados que uma empresa deve ter ao demitir, líder e ou empresário. Primeira coisa, nenhuma situação de demissão é agradável. A demissão é sempre um rompimento, ela é sempre uma situação muito desgostosa, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, parta desse pressuposto. Não dá para fazer uma demissão e saímos felizes da sala, mas dá para fazer com que essa demissão tenha um processo de respeito àquele indivíduo que está deixando a organização. Como fazer para que possa ser respeitoso? Primeiro, trate-o como adulto, seja claro. Em geral, as demissões têm duas causas básicas. Primeiro, a empresa, por motivos de resultado, não pode mais contar com aquele profissional. Eu preciso explicar isso a ele, agradecer muito o empenho e dizer, enaltecendo tudo aquilo que ele fez de bom, como você tem certeza que ele pode construir uma nova oportunidade profissional no mercado. E coloque-se à disposição para ajudá-lo com referenciais, estando em contato com aqueles que vão tentar entender como é a vida profissional dele na passagem pela sua empresa. O segundo ponto é quando um profissional não atende às expectativas. Uma situação completamente diferente. Da mesma forma, seja claro. O ideal seria que esse profissional já tivesse recebido um feedback em outros momentos, e já construindo a história de que algo não vai bem. Nem sempre é possível, nem sempre é assim. Às vezes ele é surpreendido no ento da demissão. Mesmo assim, trate-o como adulto e com respeito. Explique por que você acha que ele não cabe nessa sua equipe. Tente dizer a ele o que ele poderia melhorar para se colocar melhor no mercado de trabalho e deseje a ele uma muito boa sorte e que ele possa ser mais feliz num outro ambiente que não neste em que ele esteve com você.